E aí galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo agora, com o Diogo da nossa série de Making History E agora né, vamos lá continuar a nossa contra-ofensiva aqui contra os caras Ah olha, parece, parece galera que há uma esperança, não é mesmo? Eu não vou botar, eu não vou botar muita pilha, entendeu? Mas eu acho que vai dar pra virar essa guerra, tá? Eu acho, na verdade, a gente já tá virando né, mas eu acho que vai dar pra ir longe Eu vou continuar com essa minha marinha aqui, porque aparentemente essa minha marinha aqui Os caras meio que não chegam perto, vocês estão observando isso? Depois que eu coloquei minha marinha ali mano, os caras não chegam mais perto não Eles ficam tipo perambulando aqui, mas não chega perto Não desembarcou mais nada ali velho, desde quando eu coloquei E eu tô vendo aqui também que tá tendo uma treta aqui né, na verdade eu já tô até mandando Então enfim né, eu já fiz tudo que tive pra fazer aqui eu acho Ah, se bem que tem uma infantaria aqui né Vamos mandar ela também Mano, eu acho que nesse episódio aqui a gente consegue recapturar toda essa parte aqui né Do... que tá se faltando E essa batalha aqui tá ganha E mano, que batalha hein Mano, essa batalha aqui foi muito boa pra gente A gente destroçou o exército dos caras ali Vamos lá Brasil forte, Brasil great again moleque Tá ok, vamos lá Então aparentemente aqui os Estados Unidos pegou o comando das ilhas do Pacífico né Que já eram subordinados a ele Ministro da Grande Ásia Que porra é essa? Ah Tá, eu não entendi aquilo ali não É, provavelmente algum evento que deve ter acontecido na guerra inclusive O Unido Soviético invadir a Lituânia O Unido Soviético invadir a Latifia Não, Estônia, tá ok Aquela região ali né Hum... ok, tá Mais nada, mais nada Tá, tá bom, tá bom, tá bom E bem, aparentemente os Estados Unidos aqui não tá querendo perder a guerra não Mano, eles tão mandando gente pra caralho pra casa Olha pra você ver o tanto de gente chegando aqui Só que, enfim Obviamente eles vão ter que dividir toda aquela gente que eles tão chegando por várias frontes Porque a gente vai tá atacando por várias frontes E a gente não tá parando né A gente tá vindo com mais soldado A tendência aqui na verdade é a gente Ir fortificando todas as posições É... da maneira mais rápida possível né Então, enfim Sinceramente Eles vão ter que mandar uma força bizarramente forte É... Ah, força forte É... Vindo dos Estados Unidos, obviamente Eu não duvido Né, porra É a maior... Não é mais a maior economia mundial né É... Mas enfim É a segunda maior potência militar do mundo E outra coisa que eu tô observando é que A Alemanha meio que largou de lado Ela deu umas ofensivas aqui que me ajudaram muito Tá Só que agora ela meio que deixou de lado Ela não tá mais ajudando não Ela tem algumas unidades aqui eu acho Mas é só isso E a gente finalmente venceu a batalha ali né Não sei se vocês viram Mas a gente venceu finalmente a... A batalhazinha ali da... Que tava demorando 50 bilhões e quadrilhões de anos né A gente venceu ela E eu já vou adicionando aqui alguns caminhos a mais aqui Inclusive já uni aqui algumas unidades Pra gente ir avançando por aqui ó E capturando aqui A Venezuela Que tem... É... Tem uma... A base industrial aqui muito boa pra gente né Então moleque Só domina Só vai Que eu confio Eu confio Quem confia digita um Moleque Tá vamos avançar pra cá e tal Beleza Todas as posições sendo avançadas aqui A gente tá avançando por todo lado E agora na verdade vai vir a cavalaria Né Agora vai chegar a cavalaria meus queridos Inclusive eu vou fazer de todos os meus soldados Que estavam aqui nessa batalha Um só E vocês perguntam Cara mas por que essa apelação? Por que você vai fazer um... Um comando com todo mundo Com 456 de força? Cara É basicamente o seguinte Eu vou fazer uma apelação dessa aqui Na verdade tem um monte de coisa Diz vocês tão vendo né Modificação de terreno e tal Que tá diminuindo aqui Mas enfim Principalmente modificação de terreno Só que a modificação de terreno Ela afeta os dois lados tá É... O que vai acontecer aqui? Eu... Vou criar esse bagulho Absurdo Ignorante Pra... Meio que encerrar as batalhas rápido Porque se eu não der tempo Pros caras trazerem reforço Eu conseguir destruir No exército dos Estados Unidos Aos poucos Entende? É... Meio que vou pegando a galera isolada Né Alguns esquadrões isolados E vou destruindo rápido O esquema por enquanto É assegurar aqui O canal do Panamá Tá Minha intenção aqui agora É avançar em cima disso aqui Eu acho que isso aqui Já tá meio que bem desrecuperado né Eles tão com muita unidade aqui Mas eu consigo derrubar elas sim Tá É... Inclusive boa parte das suas unidades Na verdade nem são unidades De ataque Mas sim atilharia Unidade de suporte né Aqui eles tem um exércitozinho Mais ou menos Mas a gente consegue derrubar fácil Ah... Então é o seguinte O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que avançar Tipo com tudo 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 mesmo Ah... E chegar aqui E assegurar o canal do Panamá Né Pra eles não ficarem navegando Por conta própria ali E a vontade né Como se não tivesse ninguém aqui Pra mandar nessa porra Não é que manda nessa porra aqui Do sul moleque Vocês ficam lá pro norte Que vai estar aqui no sul de boa Tá ligado? Aliás A gente não tá mais de boa né Agora é Não estamos mais de boa né Já tem um tempo Que não estamos de boa Enfim Eu vou construir aqui algumas coisas Ó Planta de Veículo Plante Veículo Não Planta de veículo Ou Fábrica Eu não sei Eu vou construir a planta Que é mais demorado Sei lá Eu realmente não sei a diferença dos dois Vou ser bem sincero Motorworks Industrial Shipyard Isso Exatamente Pronto Ah... E deixa eu ver que o meu MPU né Tá O meu MPU tá de boa Tá suave Demais E a economia tá tranquila também Não Tem bastante gente Tô ganhando bastante força Manpower Nessas reconquistas aí Se tudo der certo Imagina eu que vai dar pra produzir muito mais infantaria Tá Eu não vou produzir milícia Porque também eu não vou querer desperdiçar MPU né Agora né Não quero desperdiçar Manpower não E que porra é essa aqui? Ah essa aqui é a minha Meu bombardeiro Caralho Peguei esse bombardeiro meu Vou avançar em algum lugar aqui Acho que eu vou tentar bombardear aqui Tem como? Não Eu preciso de ter algum Alguma base aérea aqui Isso pronto Vou passar ele pra cá Esse meu bombardeiro Ele vai ficar naquela base aérea ali Daqui eu consigo atacar toda essa região Inclusive deve dar pra atacar também Na verdade eu sei que tem como atacar As regiões ali no Na costa né Então enfim ó Maravilha Olha esse tanto de trás Que coisa bonita Coisa Coisa bonita mano E a União Soviética tá com um barulho ali no Alasca né Tá tendo uma guerra aqui mano Entre a União Soviética e os Os Estados Unidos ferrenha mano Tá tendo uma batalha bem Bem forte aqui Porque mesmo que É porque aqui no jogo galera É um negócio meio complicado Agora eu acabei de achar um erro na história aqui do jogo né Entre aspas Entre aspas não né Com certeza isso é um fato Quando a União Soviética saiu do eixo Ele entrou nos aliados né Contra o Hitler Porque o Hitler atacou a União Soviética né E quebrou o tatado lá de não agressão dos dois Quando ele entrou nos aliados Os Estados Unidos começou a ajudar Tipo os Estados Unidos Primeiramente que tipo É Ataque mesmo dos Estados Unidos contra a União Soviética Nunca teve né Diretamente assim Durante a segunda guerra também Então tipo Só de ter Só de ter tido essa guerra Já é meio estranho Aí Depois É Ele vira dos aliados No caso aqui Era pra ter virado dos aliados Então mano Isso na verdade é benéfico pra quem No final das contas né Pros alemães Porque os alemães na verdade agora Eles não tem a União Soviética Aliás Eles tem a União Soviética dividida né Eles não sabem se eles defendem lá A parte lá dos Estados Unidos De um lado do outro E o país é pouco grande né Bichuiana Pra anexar Nessa região aqui você pode anexar De boa Que porra é essa aqui mano Tá ok Vamos ver aqui Opa automóvel Não Tanque Aqui a gente não produz automóvel Só tanque Maravilha Dá pra produzir um bocado de tanque Nossa a gente tá com muita fábrica de tanque Cara Isso é excelente tá Vou falar pra vocês Excelente mesmo Isso é muito bom Bem Aqui eu vou construir um negócio de veículo Petroquímica não Tá um monte de fábrica de veículo aqui vai Motorworks Motorworks E motorworks Exatamente Pronto Inclusive tanque 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 é a chave Tanque é a solução Bota tanque Fazer estratégia russa também Fazer só tanque Aqui nessa porra Só tanque Tá eles tem Se não me engano aqui 34 tá ok Eles dividiram um pouco O exército deles aqui Aparentemente Tá ok Tudo bem Vou juntar aqui Nossa eu tenho 400 e Meu Deus do céu senhor Tá Meu Deus Calma aí Eu não consigo vir pra cá não Não Pra me mover pra cá Eu vou ter que Aparentemente usar Ferrovia Ah Meu Deus Tá ok A gente usa Não tem problema Então eu vou Separar aqui de novo A minha Infantaria Infantaria montada Só pra dominar Só pra dominar Essa região Essa região Mesmo aqui Certo Porque eu quero Dominar por aqui Tá Eles tem um carinha Aqui também Aqui a gente tem Combate Pelo incrível que pareça Mesmo sem esforço Eu ainda tô ganhando Manda esses caras Aqui Aqui já tá É Aqui já tá ganho Já né A gente só vai avançar Ali É bem provável Que na verdade Eu tenho bastante Aqui ó Já tenho mais um monte De infantaria Aqui pronta Tá vendo Mano Esse aqui Se os Estados Unidos Não conseguir parar Minha produção Esse aqui vai virar Uma bola de neve Porque tipo assim Eu vou começar A mandar muito soldado É E eu vou ir dominando Mais região E nessas regiões Eu vou produzir mais soldado E vai virando Uma bola de neve E chegar lá na frente Lá Eu vou ter um exército Maior que o deles Porque o meu exército Tá só acumulando Mano Tá virando bola de neve E o deles Tá indo só pra baixo Porque eu tô destruindo Eu duvido Que eles estejam produzindo Exército como eu tô Porque a minha economia Inteira Tá focada Só Pra isso Só produção militar Enquanto a deles Provavelmente também Tá focada Em produção de bens Pra melhorar O suporte de governo Eu não Tô tacando Foda-se Tô literalmente Focando tudo Foda-se O suporte de governo A única coisa Que eu tô fazendo É administrando aqui O imposto Pra dever se dar Uma ajeitada O resto Mete o burraio Tô nem aí Ok Então vamos lá Próximo turno Não tem muito o que fazer não Acho que o único combate Que a gente vai ter Agora é ali No sul Da Colômbia Na verdade Eles me atacaram Eu nem precisei Me atacar Aparentemente Eles me atacaram Tá ok E aparentemente Eles cessaram Um pouco as invasões Também na costa Eu tô vendo isso Os caras Deu uma parada Pode ser por alguns motivos Um Eles estão usando No combate contra a Alemanha Dois Eles estão usando As unidades terrestres Deles todas Pra defender A território terrestre Então nesse caso Não compensa Ficar usando Pra invadir A marinha Pra transportar Eles estão na defesa E não da ofensiva Isso aqui é que tá suruba É defesa Ofensiva Ofensiva Defesa Eles já avançaram Uma vez Eu consegui mandar Uma contra ofensiva Eles conseguiram voltar E agora eu tô indo De novo Só que dessa vez Eu tô indo muito mais forte Mais um turno Mais um dia Vamos lá Tá deixa eu ver Essas batalhas aqui Que tão rolando Tem quatro batalhas Aqui que tão acontecendo Ok Já passei por situações piores Tá aqui Eu não sei o que aconteceu Só sei que eles perderam Aparentemente Aqui eles tão recuando Até porque Tá chegando aqui Um exército cabuloso Com 450 e tantos soldados Ali É bom eles correrem mesmo E enfim Eu já vou mover Aqui a galera pra lá E o que que tá acontecendo aqui Aqui eles tão mais ou menos Né Aqui aparentemente Eles tão um pouquinho mais forte Vou pegar aqui então Alguns soldados aqui Dar um reforço Né E aqui como é que tá também Mano que isso Estados Unidos tá mandando As artilha deles Pra dentro do meu território Oxi Aqui a gente tá ganhando de boa Aqui a gente já venceu Não durou nenhum turno A batalha Já foi em dois segundos mesmo A gente já vai mover ali O bom que tá toda Infraestrutura intacta aqui ainda né É a infraestrutura que eu construí Aqui tá toda aqui ainda né E além dessa indústria também né Então é só ir pegando Aí ó Mais indústria A gente Ah não Isso aqui é a indústria que eu construí Eu pensei que eu tinha capturado Essa indústria Mas não Ahn Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui É que ó Esses Ruge Iron aqui mano Tira isso aqui Isso aqui não presta não Isso aqui é desperdício De De recurso Battlecruiser 2 Opa Gostei Gostei disso aí parceiro Por que eles não estão produzindo Nada de boa nos aéreos Sinceramente eu não sei Mas tudo bem Tá Eu tenho um bocado bom de exército Aqui atrás Vocês tão vendo o tanto de exército Que eu tenho aqui mano Um tanto de tanque Tem um monte de Unidade de fantaria ali Tá bom Aliás Monte não é né Mas porque eu tava Alguns turnos atrás Isso aqui é coisa pra caralho Eu vou deixar duas Unidades de De Infantaria aqui Tá O resto eu vou mandar pra fronte Beleza Vamos lá Eu tenho que deixar algumas pra trás Porque como eu falei pra vocês No episódio passado No outro Eu tenho que deixar a defesa Tá Porque eles podem Tentar me invadir pela costa Né Eventualmente Não só eles né Também tem a A Grã-Betanha Apesar de fodida Ainda tem Marinha E os outros países Também dos aliados Né Então Enfim Mas a gente basicamente Retomou tudo lá Tá vendo Tô falando Ok Vamos lá Região conquistada Estados Unidos pegou Contou de onde Ah tá Ah É a região lá de Portugal Né Ué A Alemanha não tem Acesso militar não Caralho É por isso que eles não tão me ajudando Então Eles pegaram Lisboa aqui de novo Meu Deus do céu Vé Que que esses caras tão arrumando aqui Mano Eu já nem sei Entendeu Eu já nem tô entendendo mais Mas Aqui não Aqui tá atacando de verdade mesmo Aqui também Ó Finalmente Caramba velho Pela primeira vez Depois de séculos Eles realmente tão usando o poder deles Tá ligado Tá ok Enquanto isso eu continuo aqui Minha reunificação aqui Né De boa Suaves nas naves Os caras ainda tem uma Essa é uma artilharia aqui Né Eita Cusão Tá Mandar umas artilharia Uns carinha pra cá Só pra fazer Dar um oi Né Aí você fala Oi 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 como vai Só dar um Olá mesmo Bem de boa Deixa eu ver aqui Como é que tá Não Aqui já era Mano Aqui eles perderam Tá ligado Mano Aqui não tem como eles ganharem É muito difícil mesmo E a moral deles também tá bem bosta Tá vendo A moral deles caiu pra caralho Começou a perder pro Brasilzão Né parceiro Perdeu pro Brasilzão Começou a cagar na calça Começou a cagar na calça lá É Cadê o Estados Unidos Que a gente conhece Meus amigos Cadê Cadê ele Cara Eu vou juntar aqui Com o outro Pronto Fazer uma campanha aqui Pra chegar lá Beleza É o resto aqui Tá tranquilo Na verdade Eu vou até pegar esse cara aqui Ao invés de mandar Eu vou mandar aqui Isso mesmo Pronto Remanejar Né meus queridos E Vamos dar uma olhada aqui Tá Tem umas outras aqui Que não tem nada pra construir Esse faltaria dois aqui Pode Aqui tem o Motorworks Fishery pode construir Motorworks Beleza Ah deixa eu ver Mano eu tô com muita Muita fábrica de tanque Por nada não senhor Mas Puta merda Eu tô com muita Cadê a pesquisa Ah eu tô fazendo isso aqui Né Applied Physics Inclusive falando de pesquisa Velho Eu tenho que dar um jeito De melhorar isso aqui O Success Rate Porque tá 84% Eu preciso de melhorar um pouco Pra sair dessa Dessa bodega aí Inclusive eu acho que Uma das maneiras de eu melhorar É aumentando A O fundo de educação Ele melhora um bocado Mas é muito caro Eu vou ter que pagar um preço Por isso né Mas enfim Esse aqui vai aumentar em 6.8% Dá pra 90 e poucos Tá ótimo Melhora um bocado já Muito bom Muito bom Ok Nação independente Formada Nossa senhora É coisa da União Soviética Mano A União Soviética Tá na situação Que tá Tá deplorável Viu O Império do Japão Quer acesso militar Beleza Se não me engano O Império do Japão É nosso aliado Não é Porque ele tá no eixo Se não me engano Sim Ou não Mas eu não sei exatamente Se ele tá no eixo Ahn Deixa eu ver aqui Calma Aliança É Ele tá assim no eixo Ele tá no eixo Só que enfim Né mano Ninguém foi lá ajudar Ele tá de puta merda Ninguém foi ajudar o cara Véi Isso é paia hein Paia mano Todo mundo aqui muito paia Na moralzinha Tá deixa eu ver aqui A gente tá ganhando aqui de boa Ahn Aqui a gente só vai avançando Depois a gente domina Essas ilhas do Caribe Porque mano Querendo ou não Eles ainda tem marinha né Eles podem Não tá conseguindo segurar Aqui na terra Mas eles tem marinha Ahn Deixa eu pegar esses tanques Ó tem dois tanques aqui Meu Deus do céu Tá 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 até acumulando tanque galera Tá acumulando tanque Vocês já viram isso? Tá As infantarias Eu vou deixar por aqui Tá As infantarias Eu vou deixar por aí mesmo Espalhado e tal Pra casa invasão e tal Eu tenho condições de De reagir de forma mais rápida Mas o resto vai vir pra cá Tanque vem pra Os tanques não vão fugir não Os tanques vêm comigo Bom que eu tenho A infraestrutura toda Pra trazer os tanques Pra cá mais rápido Então Beleza Próximo turno Moleque Esse tanque tá bom demais agora Quero ver esses riancos Segurar nós Tá aparentemente Aqui moveram a capital da Ucrânia Tá ok Foda-se Isso não me interfere Ah os turcos Mano Tô todo mundo querendo Nasce a espetar comigo Por quê? Eu não tô entendendo Tem alguém que pega Nos meus territórios de volta? Ah Calma aí Não Esse aqui é Itália Esse aqui não tem nada a ver comigo É Na verdade Eu acho que eu acho que eu não tenho territórios Eu acho que eu não tenho territórios aqui Os territórios na verdade Eles são territórios meio ocupados Não é território anexado Quando o território é anexado Se alguém for lá e dominar Ele passa pro C Se não Aí não passa pra ninguém Você chupa dedo mesmo Ah tá Eu vou vir pra cá Resolver isso aqui logo É Meus queridos amiguinhos Yankees Vocês estão fodidos É que eu perder aqui Obviamente Vocês perderam aqui Mano É impossível Conseguir segurar isso aqui Tem mais de 40 unidades aqui E Caramba Eu tô muito impressionado Como é que a gente mobilizou um exército Tão grande Tão rápido Certo? Eu não esperava que a gente ia conseguir isso não Pra ser bem sincero Mas a gente conseguiu Caralho Tô muito Tô muito orgulhoso Na verdade esse jogo Ele é meio Tipo Força bruta Vocês já devem ter percebido isso O jogo é força bruta Tá ligado? Você tem que fazer estratégia Pra ter a produção mais rápida Em menor tempo Possível Tá ligado? Você tem que mobilizar Tudo e tal A estratégia de fazer produção de comida Também foi muito boa Porque eu tô conseguindo sustentar Um exército bem grande agora Por causa disso Construir mais hospital aqui também E aumentar MPU Também foi excelente Porque agora tá dando Pra eu construir bastante infantaria Isso é muito bom mesmo Tá isso aqui E canary Beleza Aqui dá pra construir infantaria E só Aqui eu vou parar de construir milícia Porque mano Milícia ninguém Acho que nem tá construindo na verdade Deixa eu dar uma olhada aqui Calma aí Eu já sou a terceira maior potência do mundo É econômica Oitava maior potência militar Mano a gente tá subindo Tipo assim Skyrocket Mano a gente tá subindo Muito rápido no ranking A gente é o quarto maior do mundo de novo O meu ranking também De tanto diplomático Quanto de pesquisa Aumentou muito também Nesse tempo aí Que eu tava perdendo a guerra Por causa da aliança Que a gente entrou e tal E as pesquisas não pararam Enquanto isso também Então enfim Aí ó Meu success rate aumentou pra 90 Maravilha Deixa eu ver aqui em relação Os Estados Unidos tem quantos pontos militares Eles tem 15 mil Nossa Eles tem coisa pra caralho Eu tenho 3.800 Tipo se eu conseguir conquistar Tudo que eu tinha Até aqui no México Ok Eu acho que eu consigo Se eu conseguir segurar por ali A fronteira Eu consigo Construir um exército Exército Que barra eles Entendeu Porque eles tem muito Muito poder mesmo Na aeronáutica Eles não tão usando a aeronáutica aqui Porque eles não tem acesso Não tem aeroporto e tal Mas eles com certeza Deve ter muita Muita avião aqui Na região aqui E a marinha Que é absurdamente forte Tem pra todo lado Aqui essa porra Eles são no mundo inteiro A marinha deles Então enfim Mas eu vou encerrar por aqui Então galera Próximo episódio A gente continua Provavelmente eu vou conseguir Chegar no México Tá Imagino eu Mano Eles nem tão mandando Tanto caro Eles mandaram uma ofensiva aqui Mas mano Já foi tudo repelido Agora é só avançar Pro norte E avante E é nóis Muito obrigado mesmo A todo mundo Deixe seu like Se inscreva no canal E esse aí Falou